que eu queria primeiro saber de onde veio esse amor pelo inglês, quando começou o seu contato com essa língua? Olha, Thaís, começou ainda bem cedo, eu tinha... Tava na quinta série, né? E eu acho que moleque de quinta série não é de Deus, né? E eu falo que eu repeti a quinta série por causa do inglês, mas... Sério? É mentira, é mentira, foi por causa da bagunça. Mas é na quinta série que a gente viu o inglês pela primeira vez, né? E eu, pra mim, foi um monstro, eu não entendia nada que a professora ensinava e juntou com a vontade de bagunçar, repetia a quinta série, né? E aí logo depois que eu levei aquela bronca dolorida da minha mãe, né? Aquela bronca clássica, eu tive dois anjos na minha vida que foram meus irmãos, a minha irmã que me deu um toca-fita da Sânio, né? Isso na década de 80. Em 1980, exatamente, eu tava aí com 12 pra 13 anos na quinta série, Que hora que você falou do toca-fita, eu lembrei, eu tive... Toca-fita, rádio... Peraí, era Sound System. Sound System. É um Sound System da Sânio, né? E tinha ondas curtas e tudo, depois eu sintonizo uma rádio canadense de madrugada. Aqui em Goiás? Eu morava em Marília na época. Marília, no interior de São Paulo. Exatamente, eu sintonizo, imagina, em 1980, eu ali estudando inglês com as fitas, escutando as lições, de madrugada eu sintonizo por acaso e começo a escutar inglês, aquelas entrevistas em inglês e eu fiquei arrepiado de emoção, né? Em 1980, em ondas curtas, junto com a chieira, e eu falei, meu Deus, agora eu vou estudar inglês de verdade, porque... E era de madrugada e eu não conseguia sintonizar direito, de vez em quando. Tinha madrugada que era uma chieira danada, acho que por causa da chuva, sei lá, a posição da terra. E durava só 10, 15 minutinhos, mas eu tive uma ideia de gravar, gravar na pita baspe, acho que todo mundo já teve uma pita virgem baspe, né? E depois eu comecei a comprar aquelas Scott, que era um pouquinho mais barata. E eu gravava esses episódios dessa rádio canadense pra eu estudar no outro dia, né? E foi assim que nasceu a minha paixão pela língua inglesa, e eu fui estudando e ouvindo e escrevendo, porque aprender uma língua estrangeira é sair da zona de conforto neurologicamente falando, né? Porque depois de certa idade, eu tava ali na época limítrofe, né? Que é a fase da infância neurolinguística pra fase adulta, né? De competência da fala, né? Porque a fala é uma competência de psicomotricidade. Ali entre os 11, 12 anos é quando a nossa língua mãe é consolidada. Mas eu queria entender o que te estimulou a querer tanto saber o inglês. Olha, eu acho que o susto da repetência foi assim... A surra da mãe. É a surra da mãe, com certeza. Mas assim, os meus irmãos, a minha irmã me deu a toca-pita, e o meu irmão me deu os dois dicionários da Barça. A coleção que ele tinha ganhado, toda a Barça vem com dois dicionários, o volume 1 de inglês pra português, e o volume 2 de português pra inglês. E tem gente que tem a Barça até hoje em casa, e não sabe que relíquia que eles têm, porque são os melhores dicionários de inglês que existem. Aqueles dois dicionários da Barça. Tem até a transcrição fonética, a pronúncia da palavra, sabe? Olha que legal. E eu comecei a estudar assim, sabe? Que eram os únicos dois recursos da mais alta tecnologia pra 1980, né? Sim. E aí eu comecei a estudar, porque eu não queria repetir de novo, né? Eu falei, eu preciso aprender inglês, né? Criei vergonha na cara, né? Eu preciso aprender, eu preciso aprender não só pra não repetir a quinta série de novo. E eu me apaixonei pela língua inglesa, e aquela sonoridade, eu fui repetindo, eu fui melhorando a minha pronúncia. E mesmo jovem, você conseguiu começar a ganhar dinheiro com isso? Um ano depois, eu comecei a estudar numa escola que era do cunhado do meu irmão, e era aos sábados, porque de vez em quando, meu pai era mestre de obras, né? Eu ia na obra com meu pai à tarde, eu ia pra escola cedo, ia com meu pai na obra à tarde, e eu comecei a estudar sábado nessa escola. E fiz uns oito meses, a hora que eu passei do livro dois, que eu entrei pro livro três, o dono da escola me chamou pra dar aula. E eu fiquei muito emocionado, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula de inglês? Eu tô estudando o livro três, né?